Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Aki, galera, bem-vindos a Geopolítico Simulator jogando como um peru aqui no canal do Aka, mais que não presente a pessoas comigo. Se você é novo no canal, se inscreve e ative o sininho por dentro de todo o conteúdo que eu trago aqui. Tem muito conteúdo de estratégia, galera, muito mesmo. Se você gosta de Geopolítico Simulator, já deixa aquele like pra série continuar aqui pra gente, tudo bem, galera? Vamos lá! Ah, outra coisa, antes de mais nada, eu quero convidar você a vir pro Twitch. O link tá aqui na descrição e tem link aqui no topo também, tá? No Twitch eu faço lives semanais, sempre na sexta-feira e no sábado, a partir das 19h, estou por lá. Além disso, acontecem algumas lives esporádicas, tudo bem, galera? Então, chega na Twitch que o conteúdo lá é diferenciado, tem coisas diferentes lá acontecendo, bem legal, então vale a pena. Então, vamos lá, galera! No último episódio, nós fizemos nossa grande reforma tributária. Ela foi um sucesso, eu pensei que o parlamento não ia aprovar ela, aparentemente não ia aprovar, né? Mas eles aprovaram todas as reformas que eu passei, isso é maravilhoso. Nossa popularidade foi lá pra cima, o pessoal aqui tá reclamando, mas whatever. E agora tem algumas medidas que eu quero tomar, pra variar, né? Primeira coisa, eu vou gastar essa popularidade aqui. Como que eu vou gastar? A primeira coisa, nós vamos fazer o seguinte. Deixa eu esperar mais um dia aqui, vamos esperar mais uns dois dias aqui. Vamos ver o que vai acontecer aqui. Obrigado por dar da ecologia, isso aí, tamo junto. Imposto de renda, sou contra isso, aumenta imposto de renda. Eu também sou, fica tranquilo. Museu Nacional, morto. Opa, terroristas fizeram zoeira ali. Líder terrorista do Ignacio Schirro, whatever. Aconteceu um problema ali, diminuiu um pouquinho minha popularidade. Ah, mas tá ok, tá? Vou esperar mais um dia aqui, perfeito. Agora vamos lá, galera. Vamos fazer alguma... Oh, dá pra parar, pô? Tá arrebentando minha popularidade aqui. Eu ia fazer o uso dela. Deixa eu ver como é que tá isso aqui. Tem um déficit, né? A receita do Estado tá diminuindo por causa dos impostos, que eu diminui e tudo mais. Então, nós temos que tirar aqui 2 bilhões de algum lugar. Não sei se vai ser possível, mas vamos fazer isso. Então, primeiramente, vamos vir nas Forças Armadas aqui. Esse orçamento aqui, eu vou passar pra 70 mil. Vamos diminuir aqui pra 70 mil. Além disso... Oh, caramba. Perfeito. 60 mil, vamos fazer uma economia aqui. Ok. Além disso, eu quero levantar uma grana aqui, tá? De novo, pra variar, né? Vou levantar uma grana aqui pra gente fazer algumas coisas. Vamos vender os 165 veículos blindados. Sério? Que dá só isso? Tá bom. Vender esses negócios aí. Perfeito. Vamos contactar eles de novo. Eu quero vender meus navios de superfície. Vai dar uma bela grana. Perfeito. Ok. Eu vou contactar de novo e eu vou vender alguns... Ops. Não, não, não. Quero vender lançador de mísseis. Esse aqui eu vou vender metade, eu acho. Perfeito. Então, isso aqui vai me dar mais ou menos uns 2 bilhões, 2 bilhões e pouquinho, tá? Então, é a primeira coisa que nós vamos fazer. Perfeito. Fizemos isso aqui. A outra coisa é que nós vamos ter que tirar dinheiro de algum lugar, tá, galera? A saúde, ela já tá bem machucada aqui. Já tá complicada a situação aqui. O que eu vou fazer? Na verdade, eu vou... Vou diminuir aqui, sim, um pouquinho. Mais meio milhão na saúde aqui. Acho que tá ok. Uma das coisas que eu gostaria muito é regularizar o consumo da maconha, tá? Por que eu vou fazer isso? Porque eu quero tributar isso depois. Então, deixa eu confirmar isso aqui também, tá? Vamos fazer isso aqui. Eu tô mexendo demais, tá? Não é legal, normalmente, quando você faz isso. E eu vou tirar aqui um pouquinho. Cara, isso aqui nem faz diferença, né? Olha isso aqui faz. Mais 240. Aquilo ali dá 140 só. Renovação e manutenção, talvez. Isso aqui é uma bela grana. Renovação e manutenção. Acomodação dos estudantes. Também é uma bela grana. Ajuda na alfabetização também. Eu acho que é uma bela grana. E ajuda em subvenções. Aqui já dá pra cortar mais um bilhão. Perfeito? Vamos cortar esse um bilhão aqui. E uma das coisas que eu quero fazer é subir um pouquinho a formação técnica. Que eu vou gastar meio milhão aqui. Na formação técnica. Eu só estou realocando isso aqui. Gastar um pontinho aqui também. Perfeito. E uma das coisas importantes. Eu vou vir aqui pra aquele impacto na popularidade não seja enorme, tá, galera? Vou vir aqui na cultura e eu vou gastar uma grana aqui. Vamos gastar aqui uns 200 bilhões, talvez. Clássico, variedade. Isso aqui. Tá ótimo. Tá ótimo. Máximo aqui em cultura possível. Perfeito. Lembrando que eu tenho uma grana aqui, né? Uau, estou mexendo demais. Geralmente você é demitido quando você faz isso. Mas ok. Eu tenho uma grana aqui, né? Tenho 2 milhões e 300. Deixa eu pensar. Ah, eu preciso um pouco... Eu preciso melhorar essas estradas. É muito pouca estrada aqui. Tenho que fazer mais um pouco. Eu vou fazer mais um milhão de estradas aqui. Vou gastar mais um milhão nisso. Acho que isso tá ok. São belas obras. Além disso, eu gostaria de melhorar a manutenção das estradas, que praticamente não existe. É bem barato, na verdade, né? E transporte rodoviário. Como é que tá? Uau, aí já começa a ser muito dinheiro. Vamos fazer isso aqui, manutenção nas estradas primeiro, né? A gente tem que ter uma certa manutenção aqui. Uau, eu mexi demais, galera. Mexi demais. Vamos ver qual vai ser o impacto. Vai ser uma porrada. Vai ser uma porrada. Na minha popularidade. Com certeza vai. Holy cow! Foi uma porrada meio que grande demais aqui. Oh God, that's not good. Não deveria ter mexido tanto. Não deveria, galera. A chance de eu ser demitido aqui é grande. Eu preciso melhorar urgentemente, tá? Eu preciso melhorar urgentemente alguma coisa aqui. Deixa eu pensar um pouquinho, galera. Um segundo. Galera, vamos lá. O que eu vou fazer? Primeira coisa é estabelecer salário mínimo. A população gosta. Vamos fazer isso aqui. Pensão solidariedade, né? Solidariedade. A população gosta bastante. O povo é meio contra aqui em parlamento. Vamos ver assim. Contra também. Vamos para 88. Acho que 88 passa, certo? 88 passa. Não por muito, mas passa. O pessoal também gosta. Vai custar uma grana aqui para a gente, mas o pessoal gosta. A outra coisa que a população gosta, uma das coisas que eu poderia fazer é diminuir ainda mais a quantidade do meu salário. Diminuir mais 2 mil aqui. Acho que vai passar. Você ficar com a popularidade muito baixa é bem ruim. Atrapalha até no parlamento, galera. Ok? Vai passar. Vamos diminuir um pouquinho mais aqui também. E a próxima coisa... Eu tenho 1 milhão para gastar ainda, né? Meio que valeria a pena construir alguma coisa aqui. Eu vou na educação. Olha só. Já sei. Eu vou na educação, eu vou construir um centro universitário. Na verdade, algum se der. 2 centros universitários, dá? Dá para fazer 2 centros universitários. Vamos fazer isso. Eu quero distribuir em todo o território. Mas 2 centros universitários. Bacana. É uma grana investida aqui. Eu vou colocar, sei lá, 5 escolas de ensino médio. Dá para fazer? 6 talvez. 6 escolas de ensino médio. Perfeito. Ok? Escola secundária. Dá para eu fazer umas 10? 10 escolas secundárias. Perfeito. Vamos fazer aqui um pouquinho. Escola primária. Escola primária dá para fazer um monte, né? 20 talvez. Mais. 25. Perfeito. Vamos fazer ela aqui também. Vamos distribuir. Perfeito. É isso. Legal. Vamos ver se isso aí vai dar uma melhorada. Decadência. Vai ser não. Fala senão. Não tem política anti-família não. O negócio está feio aqui mesmo. Descrédito para a sua família. Não fala assim não. Eu só fiz... Eu fiz uma alteraçãozinha de nada lá. Os caras já ficam bravos assim, pô. Cadê as outras coisas que eu fiz? Olha lá. Pronto. 20%. Boa. O problema é o nosso orçamento, né? O nosso orçamento deve ter sofrido aqui um pouquinho. É. Mas está quase, né, galera? Um pequeno déficit aqui. Quase nada. Fala sério. Deixa eu olhar. 0.6 nesse... É. Quase nada. Vai dar uns 200 milhões aqui, mais ou menos. É um pouco mais. 250 milhões ali de problemas. Mamãe problemática. Será que eu consigo fazer isso? Isso aqui seria o suficiente para fazer o balanço. Só que eu acho que se eu fizer, minha popularidade vai lá embaixo. Vamos jogar seguro, né, galera? Deixa coisas acontecerem. Mas não é problemático. Ok. Iriz, o ariris. Eventualmente nós vamos conseguir fazer o que nós precisamos aqui. Hum... Talvez... Cortar um pouquinho aqui. E aqui? E aqui nas agências? Isso aqui... Uou! Descoberta científica. Boa, boa, boa. Maravilhoso isso aqui, tá? Maravilhoso. Eu vou fazer esses cortes aqui, galera. Vou fazer esses cortes aqui. Cortar 500 milhões aqui de uma vez. Melhoramento dos inodificações. Não fomos o primeiro. Então, vamos... Fazer isso aqui. Implicação de mistos nucleares. Investimentos e pesquisas nucleares geram frutos. Você deseja patentear essa tecnologia? Nós não fomos os primeiros. Quero patentear. Nós fomos os primeiros. Perfissionalmente papel digital. Então, recusa. Não vou patentear. Nós não fomos os primeiros. Então, patenteia. Inteligência artificial, boa. Nós fomos os primeiros. Então, deixa aí com a gente. Nós fomos os primeiros na prótese cibernética. Deixa aí com a gente. Maravilhoso, galera. Lançador de mistos aperfeiçoados. Nós não fomos os primeiros. Então, vamos patentear. Nós não fomos os primeiros. Também vamos patentear. Porta-aviões aperfeiçoados. Nós não fomos os primeiros. Vamos patentear. E vocês, não há dúvida. Nós não fomos os primeiros. Nos destrói e aperfeiçoados. Também vamos patentear. Um monte de descobertas salvando minha pele aqui, né, galera. Foi bem isso que aconteceu. Eu economizei 500 milhões ali. Não é exatamente o que eu precisava, né. Eu acho que eu vou tentar aumentar o pessoal aqui. Deixa eu colocar aqui. Um, dois, três, quatrocentos mil, né. Quatrocentos mil. Eu vou ter um belo custo isso aqui. Uau. Um custo bem elevado até. Aqui ficou muito. Vou aumentar a quantidade de pessoas trabalhando aqui na formação da nossa população, tá. Então, eu vou gastar aqui 200 milhões. Perfeito. Tá ok. Tá equilibrado ainda, né. A gente tem um excesso aqui ainda. Pessoal reduzido na educação. Não foi reduzido, não. Aumentei, tá. Bom dia. Hello there. Vamos conversar aqui. O que você quer? Você quer vender ovelha pra mim? Não. Você quer comprar ovelha. Normalmente você compra de 824. 824. Meu preço médio de venda é uma porcaria. Vamos aumentar isso aqui. Vamos aumentar isso aqui. Oferecer aqui próximo do preço médio dele. 804. Mais um pouquinho aqui. 794. Ok. Eu aceito. Beleza. Acordo aceito. Assinado com sucesso. É isso aí. Obrigado. Tchau, tchau. Passar bem. Vamos ver o Bach aqui de novo. Descoberta científica foi maravilhoso. Vendo o ponto certo, né, galera? Contrato número. Beleza. Mas subiu bastante a popularidade em as coisas que eu fiz. Com você até a morte. Tamo junto, meu querido. Falando nisso. Já que você tá comigo até a morte. Peraí então, ué. Os caras da Força Armada gostam de mim. Então, peraí. Pronto. Mais 50 milhões aqui de excesso pra gente. Os caras tão comigo, ué. Vamos fazer isso aí, pô. Beleza. Diminuiu ali um pouquinho, né? 50 milhões e tal. Nosso orçamento. O importante, galera, é essas classificações aqui melhorarem, tá? Pra gente ter taxas melhores. Já estamos tendo taxas melhores, né? A gente tinha 5% e coisas desse tipo. Uma das coisas que eu quero fazer aqui... Na verdade, não. Deixa eu olhar como é que tá a inflação. A inflação tá subindo. Então, não vou reduzir mais as taxas de juros, não. Gostaria de subir um pouquinho mais as taxas de juros, mas não vou fazer isso. Deixar as coisas acontecerem. E que venha o primeiro trimestre, né? Pra gente descobrir o que vai acontecer aqui. Redução da felicidade. That's not good. Redução da felicidade não é bacana. Como que tá o nível de desemprego, né? Porque eu mexi lá e nem olhei. Taxa de desemprego tá caindo. Tá caindo absurdo aqui, né? Uau! Tá caindo muito. Legal. Talvez eu comece a aceitar imigrantes. Aceitar imigrantes talvez não seja uma má ideia, tá? 31 de março. Rede França é possível. O que é isso? Quer tentar derrubar essa organização? Tenta aí. Vai que a gente consegue, a gente vai ganhar popularidade com os países, né? Ok. Primeiro trimestre foi. Então, análise pessoal. Poucas palavras. Comandos são o futuro. Essa é a conclusão que emergiu na minha análise pessoal da atual estratégia. Por um custo moderado, algo importante nesse tempo de crise global. O Estado pode se beneficiar, etc, etc. Whatever. Não tá falando nada, né? Emissão de 644 milhões da dívida. Isso é ruim, né? Felizmente, a gente teve uma emissão aqui. Um trimestre ruim mostra um déficit. Mas ok, galera. Porque eram bilhões, né? Eram bilhões. A coisa aqui, na verdade, tá começando a melhorar, né? Então, agora nós podemos fazer alguns cortes. Temos algumas coisas pra fazer. Ticos, fatores de desenvolvimento e prosperidade. Inclusive, vamos olhar aqui nossa taxa de crescimento. 4,76%, né? Tá subindo nossa taxa de crescimento. E eu não... Eu basicamente não fiz contrato nenhum, nem nada. Salário do chefe do Estado. Lei aprovada. Bacana. Bom trabalho. Obrigado. Tamo junto. Você pode fazer melhor. Tô tentando. Cara, sabe o que eu vou fazer? Vamos fazer uma reunião com o Trumpzinho aqui. Eu tenho... Pera. Não, não. Já tá tudo certo. É isso aí, Trump. Fala comigo aqui no dia 9, tá? Você pode fazer melhor. A gente tá tentando. Ô, filho da mãe. Dá pra vir conversar aqui comigo, pô? A pessoa não tá disponível nessa data. Tá disponível nessa data. Tá disponível nessa data. Ô, dá pra se reunir com... Bom, a gente tem uma reunião ali. Ela ainda tá ali, né? Talvez o jogo não tenha... Percebido que ele desmarcou. É isso? Pronto. Chega aí, Trump. Recrutamento. Defesa Nacional não tem um suficiente. Nem vai ter. Memória animal, ok. Ah... Ah, vá. Deixa eu conversar. Puxa. Uau, ninguém gosta de mim. Oh, não. Vamos conversar aqui com vocês. Vamos reunir com eles. Pronto. O cara não quer falar comigo, eu falo com a Inglaterra. Pronto. Ninguém quer conversar comigo, então. É isso? Vamos conversar com a Alemanha, então. Pronto. Pronto. Se vocês não querem conversar comigo, eu converso com os caras. Também cancelou? What the fuck, man? Lei da pensão de solidariedade. Perfeito. Maravilhoso. Significa um pouquinho mais de custo aqui no orçamento, né? O que é ruim. Mas o que tá ok, hein? Lembrando que daqui a pouco nós vamos reduzir. Fazer mais alguns cortes aqui, galera. Vamos lá. Funcionário público. Um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois, um, dois. Na verdade, vamos cortar três aqui de cada um. Perfeito. 391 milhões. Vai doer. Mas ok. Vamos fazer isso aí. Lei do consumo foi aprovado. Delezação da maconha fora do assunto. Ok. Agora, olha só. O que nós vamos fazer aqui? Obviamente, né? Obviamente. Nós vamos taxar isso aí. Vamos taxar isso aqui, sei lá, em... Holy cow! Sério isso? Meu Deus do céu! Vocês viram isso, galera? Pior que os caras gostam da ideia. É, tem alguma coisa meio errada aqui. Primeiro que o jogo tá travando, só de eu clicar ali, né? Pronto. Vamos lá. Imposto. Vocês viram isso? A quantidade de dinheiro que nós vamos ganhar com isso aqui? Consumo. Vamos colocar aqui 30. Idoletas. Vamos ver a opinião da galera. Os caras ali não gostaram, né? Não, que televisão? Eu quero isso aqui. 15. É praticamente o máximo ali, né? Que a gente pode colocar. Os caras não gostam. Vamos colocar aqui 12, então. Pronto. 12 tá de boa. Beleza. Vamos passar isso aí. Passar essa lei aí. E nossa balança comercial vai... Nossa balança aqui, né? Não balança comercial, mas nossa balança aqui. Ela vai ser ajustada com isso na Páscoa. Vamos lá falar com a Páscoa. Salário mínimo, lei votada. Beleza. É bom e é ruim, tá? Aumentar o salário mínimo. Mas tá ok. Tá ok. Tá acontecendo. Nossa popularidade tá em alta. As coisas estão acontecendo. O emprego... Será que tá descendo? Ok. Eu participei ali da coisa. O desemprego tá caindo. Então tá de boa. O que foi? Vamos buscar... Como você pode ver. Deixado a casa. Bem sucedida. A indicação da organização terrorista. É isso aí, França. Começa a me tratar direito aí. Revolta em Lima? Por quê? Não fiz nada, pô. Nós vamos ter que cuidar daquela revolta ali, né? Mais revoltas. Revoltas, revoltas, revoltas. Uou! Extremamente esquerdo. Vamos primeiro colocar reforço policial. Solicitar reforço... Implantar soldados em locais estratégicos. E vamos tentar aparecer na televisão. Pode ser bom. Pode ser ruim. E é isso. Tá bom? Beleza. Problemas de reforço caminho. Beleza. Não fiz nada. Minha aparição na televisão não fez nada. Não fez diferença nenhuma. Mas o equilíbrio do poder aqui já ficou bem... Diferente aqui. Então nós temos pessoas suficientes. Para cuidar daquilo ali. Forças armadas implantadas. Dutadores começam a fugir. Os rebeldes colocaram tropas armadas. É sério isso. Barricadas erguidas. Crescimento de 4.53. Estimativo anterior era de quanto? 4.18. Então melhorou aí. Batalha começou. Taxa de desemprego caiu. Então as coisas estão melhorando, né galera? Não dá para falar que não estão, né? Só que agora que vai começar. Televersão militar é necessária. Não. Não quero intervir. Deixa essas coisas acontecerem aí da maneira que estão acontecendo. Reforços chegaram. Deixa aí. Não vou intervir. Não vou... Uou! Olha a quantidade de combates aqui. Problemas não. Não vou fazer agradecimentos oficiais. Seu presidente, meu governo está satisfeito. É isso aí, França. Começa a me levar a sério agora, maledita. Vamos fazer uma reunião aqui. Diplomacia. Se eu conseguir explicar. Solistar reunião. Ok. Vamos ver se eu consigo vender... Minhas ovelhas aqui. Reunião cancelada. Ninguém quer se reunir comigo. Qual o problema, galera? Por que esses caras não se reúnem comigo? Qual o problema? Dá para parar de me cancelar, hein? É, os caras realmente não gostam de mim. Ok. Autoridades recuperam o controle. Acabar saindo aqui, né? Revolta ficou impopular. Legal. Veredito é anunciado. Seu presidente... Ah, o que está veredito? Uma multa pesada. Feito sobre a popularidade sanha também foi imediata. Ok. É isso aí. Tchau. O cara está tocando terror aqui, pô. Aí não dá. Reunião irrevogável. Toda consideração que tenho é você. Minha consideração não permite continuar a fazer parte do seu governo. Qual é o ministro do trabalho? Qual o problema, pô? Não. Espera aí. Não, 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 não. Vamos conversar aqui. Não vai revogar nada, não. Vai revogar nada, não. Espera aí. Amizade. Vai dar certo. Rebelião já foi embora. Perfeito. Finalmente, né? Meu Deus, que revolta que deu trabalho. E aí? Reunião, perfeito. Eu quero dar uma olhada aqui. Quanto tempo essas coisas que ficarem prontas. Mas o... Uou, é muito tempo. É muito tempo. Tá ok. Pedido de demissão do ministro. Não, espera aí. Vamos, cafezinho. Beleza. Champanhezinha. Beleza. Eu tenho muito orgulho de que vocês estejam me fazendo. O que você acha? O ministro do trabalho. Cadê? O que você propôs para mim? Vamos mudar o assunto. Não é isso que eu quero, não. Você pode falar bem de mim em público? Ok. Whatever. Preciso desmantelamento de grupo terrorista. Só vai. Será que o cara vai sair? Deixa eu olhar aqui. Gabinete. Ele saiu. Ele realmente saiu. Então, vamos nomear um novo ministro. De novo aqui. Clicar aqui. Vamos. Vamos no partido mesmo. Vamos ver se tem alguém aqui que gosta da gente. Alguém que gosta bastante, né? Aparentemente que ninguém do meu partido gosta de mim. Acho que eu não tenho feito coisas boas para o meu partido. Os caras que gostam de 53. Aquele cara lá é o que mais gosta de mim, né? Uau. Vai com ele, então. Tem um 40 ali também. O que mais? A gente vai com aquele 40. Ah, tem outro 40. Acho que 53 é o máximo que eu vou conseguir aqui, né? Agora, quem era? Era você? Era por aqui, não era? Deixa eu achar ele aqui, galera. Galera, ele era o ministro. Eu não sei se ele vai aceitar. É, ele não vai aceitar. Meu novo ministro. É. Que pena. Intelectuais é meio... Como é que não vale a pena? Vamos ver aqui alguém... Você, vai. Ah, você já está no coisa. Cadê o poder demais para uma pessoa só? Cadê o cara que gosta 40 aqui de mim? Cadê você? Cadê? 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 Mas você está no parlamento ou não? Você também. Cadê aquela mulher? É uma mulher aqui que gosta quase 40 de mim. Cadê ela? Ei. Você também 40, mas também está no parlamento. Você. Pronto. É isso. Vamos bater um papo aí, né? A gente tem que conversar sobre quais são os seus planos, quais o seu interesse. 4,53 de crescimento. Cadê? É isso. Invertação dos manifestantes. Beleza. Deixa eu dar uma olhada na nossa dívida, tá? É importante olhar isso. Como é que está os empréstimos? E agora a taxa está bem menor. Nosso serviço de dívida está em 5,2 do PIB. Então, maravilhoso. Nós estamos com excesso aqui. 2 bilhões de excesso. É maravilhoso isso. Legislação. Beleza. Maravilhoso. É isso, então. Isso aqui vai dar um belo impacto aqui na nossa... Cafézinho? Só o seu permiso. Champanhezinha? Ok. Você... Tudo bem animado. E é isso. Basicamente é isso. Tchau. Galera, maravilhoso. Olha o impacto que isso teve. Olha isso, galera. Quase 4 bi de superávit aqui. Muito, muito, muito bom. Então, agora nós podemos começar a crescer a nossa infraestrutura, né? Eu vou encerrar esse episódio. Mas está legalizado. 4 bi de superávit. Coisas boas vão acontecer no próximo episódio. A gente já pode começar a pensar aonde nós queremos expandir, né? Meu nome é o Waka, mas que é um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço e até mais. Tchau, tchau.